O último final de semana foi movimentado para a natação capixaba. Sexta e sábado teve festival Mirim Petiz na piscina do Álvares. Domingo, maratona aquática em Camburi. Mas muita gente que ganhou acabou não levando. Pais e atletas, mais uma vez, não esconderam a revolta com a federação. Vexame, né, sentimos humilhado também, até pela forma que ele se dirigiu a nós, de forma até que eu considero maldosa, né, tinha criança chorando, não entendia por que ela não estava sendo premiada. Dou o máximo e um cara vai e fala que não vai, eu não vou receber nada, que eu fiz força à toa. Fernando Andrade pertence a Apto Alphaville. Curiosamente, apenas nadadores dessa equipe não receberam premiação nas provas, mesmo com tempo superior aos adversários. No início do ano, o projeto da Apto atraiu jovens atletas de vários clubes tradicionais da Grande Vitória. As taxas de transferência foram pagas quatro dias antes da Federação Aquática reajustar em 300% os valores. Foi criado o impasse. No site da Confederação Brasileira, todos os 34 nadadores da Apto estão regulares, mas para a FAQ eles estão em débito. A inscrição no torneio foi feita com uma liminar. Ele disse, não tem conversa, já foi tomada a decisão e elas vão nadar em observação e não serão premiadas. Nós tínhamos uma liminar, onde as crianças poderiam participar normalmente da competição. No entanto, a primeira competição, o primeiro estadual desse ano foi realizado no Clube Libanês e as crianças competiram normalmente. Teresinha Tomazini, que prepara jovens talentos para a Apto, chegou a comprar medalhas para as crianças que não receberam a premiação. O incentivo da medalha é o prêmio de todo esforço que eles têm durante os treinos, mesmo sendo criança, mesmo o treino sendo pequeno, mas é interessante que eles sejam premiados. Tem que caminhar para a caixa de linguagem, vir para a gente, compensador do final. É isso que acontece quando a gente tenta falar com Ivanildo Brito, presidente da Federação Aquática Capixaba. Aqui na sede da Federação, nem ele, nem ninguém grava entrevista sobre o assunto. Sem explicações, longe de um consenso, a natação capixaba mergulha no futuro cheio de incertezas. Estamos tendo um grande retrocesso, estamos parecendo uma província. Cléticos que se despontam saindo, e às vezes a gente pergunta, Poxa, mas por que não fica aqui no estado? E aí a gente vê uma situação dessa, é por isso que não fica no estado. Aqui no Espírito Santo, eu acho que se continuar assim, não vai ter futuro. Assim, em outros estados, talvez esteja.